Lições aprendidas. Se eu dissesse assim, Bele, nessa jornada você obviamente passou por diversos desafios, obviamente alguns trouxeram pontos extremamente positivos, que trouxeram para você uma tomada de decisão futura, com esse histórico positivo de situações em que você, poxa, agora eu aproveito. Também tivemos situações em que a lição aprendida foi de situações dolorosas, que trouxeram marcas para Bele, dizer assim, poxa, caramba, apesar de ter sido ruim, essa marca trouxe para você a maturidade, a casca grossa, para suportar situações mais dolorosas também no futuro. Que lições aprendidas são essas que, de alguma maneira, você poderia dizer assim, poxa, essa daqui me marcou, André, positivamente, e poxa, foi legal por causa disso. Essa daqui foi dolorosa. Agradeço por ela, mas na época eu estava chorando, não estava chorando, mas eu acho que é importante, porque eu acho que no aspecto do empreendedor que nos ouve, para ele entender que não é só apenas ele que sofre, não. Tem muita gente que está sofrendo do mesmo jeito, só que como é que a gente trata esse sofrimento, né? Eu sento e choro, não é opção. Mas eu aprendo com isso e traduzo isso em melhoria no meu dia a dia. Quais são esses aspectos? Eu queria que você comentasse sobre essas lições aprendidas da sua trajetória, né? Acho que você compartilha do mesmo bichinho empreendedor, que é, eu acho que é a nossa maior capacidade necessária para empreender a resiliência, né? Então, errou, não tem muito tempo de chorar, não. Vai enquanto está chorando, já vai estar arrumando as coisas para ir para o próximo passo, e eu acho que é isso mesmo. Então, isso eu aprendi de forma muito dolorosa mesmo, assim, né? Então, eu acho que, o que eu costumo dizer é sempre, não a romantização do empreendedorismo. Gostaria, ah, me perguntar, se a gente perguntar assim, né? Se arrependeu dos erros, aprender com os erros, que ótimo que eu aprendi. Mas gostaria de ter sofrido um pouquinho menos. E acho possível, como a gente falou. Então, eu gostaria de ter tido mais calma, mais cautela lá atrás, né? De ter preparado, me estruturado um pouquinho melhor, me arriscado um pouquinho menos. Claro que tudo tem seus prós e contras, né? Poxa, eu lá na escola, dançando, vivenciei coisas, vivenciei coisas que minhas colegas, que não estavam trabalhando desde cedo, dançando, dando aula, etc., não vivenciaram. Mas elas também vivenciaram momentos com as famílias delas, por exemplo, que eu não vivenciei. Eu li menos livros do que eu queria, eu, enfim, viajei menos do que eu queria, fiz menos coisas do que eu queria. Então, eu acho que lá atrás eu teria olhado com a leveza maior, se eu tivesse minha cabeça hoje, né? A Bely 33 olhando para a Bely de, sei lá, de 12. Eu diria, tenha calma, né? Assim, as coisas, o mundo não vai acabar. Eu sou uma ariana com acidentes e ares. Então, eu sou muito imediatista, quero fazer, tenho uma força de trabalho muito forte. Mas eu acho que dosar isso lá atrás teria me feito chegar agora mais tranquila, construído menos coisas, mas construído coisas com mais, sofrendo menos. Então, eu acho que se eu pudesse conversar com uma empreendedora que, de repente, está começando agora, eu falaria isso, calma, né? Tenha estratégia, estude, né? Converse com pessoas com mais experiência, pessoas que já estão. Troque, não tenha medo de pedir ajuda, que foi uma coisa que eu aprendi muito na pandemia. Sim. Que eu sempre fui essa mulher de, não, eu dou conta agora, eu vou fazer. E aprendi, aprendi a pedir ajuda. Falei, não estou conseguindo, não sei, não entendo isso. Tem áreas que eu sou um bebê, tem outras que eu, né, me jogo e me sinto segura. Mas eu acho que é isso, é ter a humildade de entender que a gente não sabe de tudo. Eu, quando eu olho, assim, na minha vida, eu entendo que eu estou ali no comecinho da jornada. E eu tenho esse desejo de vivenciar muitas coisas. Então, eu quero, a partir de agora, ter mais tempo de estudo, sabe? De mergulhar profundamente nas coisas, de aprender de fato. Então, acho que é isso, assim. Ter calma, fazer as coisas com firmeza e estudar, entender as coisas com estratégia. Conversar. E quando eu digo estudar, muitas vezes é um bom papo, uma boa conversa com alguém interessante, né? Perfeito. Sair do seu ambiente, marcar um café, ler um livro diferente. Isso, para mim, já é estudar. Eu aprendi, Sandré, com um índio, um indígena, né? Enfim, o cacique... Esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Mais uma vez, toda edição da feirinha, a gente faz uma doação, né? A gente faz essa ação social a cada feirinha, a gente adota uma instituição. E dessa vez, a gente montou uma biblioteca, a gente pediu livros, né? A gente serve com uma ponta. A gente pediu livro e foi lá, passou três horas de carro, foi levar lá nessa aldeia Cariri, Chocó. Posso estar bem errado, então eu prefiro nem falar. Mas a gente passou três horas, chegou lá com os livros. Aí, ele olhou assim, o cacique olhou assim para mim. Esse tanto de livro, isso aqui, numa conversa ali, a gente podia ficar conversando, falando sobre a vida. E a gente ia aprender tanta coisa. Eu três horas meio do carro, balançando naquela estrada ruim. Eu falei, meu Deus, como você está certo. Tinha um barcado no café. Manda queimar os livros e vamos tomar o café. Vamos tomar o café. Não, né? Amo ler livro, mas assim, uma brincadeira para dizer que, né? Se a gente não teve a oportunidade de ter uma boa educação, vamos correr atrás de conversar, de trocar. Mas o importante é correr atrás de estudar e ter firmeza.